Eu sei que o meu futuro não está nas mãos do homem Eu sei que quem comanda a minha vida é o Senhor Eu sei que a justiça que vem dele é verdadeira Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei que ele me amou primeiro antes de eu nascer E que sempre estará comigo no que eu vou fazer Mesmo que as batalhas e as lutas virem me perseguir Eu jamais, eu jamais vou desistir Eu não vou parar, não Vou sempre lutar Não vou desistir Porque os meus sonhos, Deus sonha por mim Eu não vou parar, não Vou sempre lutar Não vou desistir Porque os meus sonhos, Deus sonha por mim Eu sei que a vitória está nele E isso eu sei Que se eu lutar com todas as minhas forças Eu vencerei Eu sei Que a justiça que vem dele é verdadeira Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei Que mesmo que as perseguições vierem me assolar E que todos os manchares desse mundo Quiserem me comprar Eu sei Que eu não vou deixar meu Deus por nada, não Porque eu sei Que comigo ele está Eu não vou parar, não Vou sempre lutar Não vou desistir Porque os meus sonhos, Deus sonha por mim Eu não vou parar, não Vou sempre lutar Não vou desistir Porque os meus sonhos, Deus sonha por mim Eu não vou desistir Porque os meus sonhos, Deus sonha por mim Mas eu não vou desistir Porque os meus sonhos, Deus sonha por mim Nunca vou desistir Porque os meus sonhos, Deus sonha por mim Legenda Adriana Zanotto